Olá pessoal, hoje em dia é o primeiro vídeo do canal, como é o primeiro vídeo do canal, tem que falar sobre o canal aqui, eu me identifico bastante, eu me falo sobre as pessoas, esses tipos de pessoas, e eu me senti bastante elogiado, então eu vou te falar sobre isso pra vocês. O que é o que? O que é sobre o meu resenha? Primeiramente, o que é o meu resenha? O meu resenha é sempre aquele homem que faz brincadeiras com tudo, que brinca bastante muito divertido, e eu sei se é tipo de hectare, é que a gente veio aqui buscar, sério, eu não sei, eu não me esqueça, então, eu queria falar também que a pessoa pode ter me chamado de uma canhinha, de meio engraçada, e eu fiquei assim, cara, nossa, 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 então assim, afinalidade, né, o que é de um homem resenha, tipo, você já tem uma mulher, mas não, você é uma mulher, você não reconhece como mulher, mas não concorre, então, assim, tratar de uma mulher resenha é divertir as pessoas, é divertir as pessoas, é divertir bastante as pessoas, mas eu faço esse tipo de amor, eu tenho quase bastante de fazer esse tipo de chibra, tipo, chibra, cadê essa, como eu falo mesmo, e eu ia fazer um vídeo, vídeo, passo a passo, né, como eu acho que você conhece, né, como eu não conhece, como eu não conhece, como eu não conhece, né, como eu falo, mas, galera, se você gostou desse vídeo, eu vou tirar essa mensagem, tem uma sensação que você quer entender mais de alguma coisa que eu não falei, como quando você não entendeu, né, né, se você vai ter uma coisa que eu falei aqui, mas nos comentários, eu acho que eu vou tentar responder vocês, eu vou tentar explicar um pouco mais de uma mulher resenha, e sobre esse tipo de coisas, porra, e eu não encarar, né, se você não quer seguir aqui, as brincadeiras são muito mais, que eu vou ter um elemento, né, esse tipo de coisa.